Óleos essenciais para ronco O que usar? 5 gotas de óleo essencial de eucalipto 5 gotas de óleo essencial de cardamomo 40 gotas de óleo de coco Use 3 a 4 vezes ao dia conforme a necessidade Como usar? Misture os óleos essenciais de eucalipto e cardamomo ao óleo de coco Se preferir, coloque a mistura num frasco rolão de 10 ml de cor escura Aplique a mistura no peito, nas costas e na sola dos pés, de manhã e à noite Coloque 2 a 3 gotas de um dos óleos recomendados na palma da mão Esfregue uma mão na outra Faça uma conchinha e inspire profundamente várias vezes Evite laticínios Coloque 2 a 3 gotas de óleo de limão à sua água e beba durante o dia Você também pode aplicar 3 a 4 gotas de óleo essencial de lavanda no travesseiro antes de dormir Apenas ingira óleos essenciais que possuam elevado grau de pureza e sejam recomendados pela empresa fabricante Diga de que cidade você é Inscreva-se no canal Ative o sininho Depois vá em todas Curta, compartilhe Deixe seu depoimento sobre o uso dos óleos essenciais nos comentários Nossa recomendação deu o resultado esperado? Você teria outra sugestão de uso? Obrigado por compartilhar a sua experiência com as gotinhas do bem Até breve em mais um vídeo de GCM Vida Saudável Tchau 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 Tchau